Vem comigo aqui no canal Crianças, oi meu filho Oi mamãe Cadê seus irmãozinhos? Fala todo mundo Eu tenho uma notícia muito bacana pra vocês Tá todo mundo espalhado pela casa Chama todo mundo meu filho Chama você mamãe Tá bom meu filho, eu tô cansado Eu também tô cansado mamãe Tá bom, crianças, atenção Reunião Que foi? Tudo bom filho? Oi mamãe Tá faltando criança aqui A Júlia e a Letícia Foram pra casa da amiga dela Nem me falaram nada, cadê o Lipe? O Lipe foi bem quente Vem cá sapinho Vem cá meu amor Gente, vocês tem que olhar seu irmão Ele é muito pequeno pra estar dando soco A gente não vai perder, ele tem cabeça de sapo Tá, olha, eu chamei você Atenção, mamãe tá falando Mamãe vai trabalhar sábado e domingo O dia inteiro Mas eu consegui um super desconto no hotel fazenda pra vocês irem Pra todo mundo Os dez, gente Sem vocês? Sem a mamãe, mas tem monitores, tem os calbóis de verdade Ah, eu não gostei Ah, gente, vocês vão curtir Vocês vão gostar Eu caí com um bombom no chão, mãe Eu também não gostei Atenção, vocês não caírem Ó, tem cavalo Ai, eu não posso ficar em casa Não Mas é só o cavalo dar um coice na gente Eu queria Vai dar, é mais fácil vocês darem um coice no cavalo Eu queria ficar ouvindo o K-pop, mamãe Não, gente, olha só Você já tá, eu já tô com papel aqui É, a mamãe já pagou, gente Isso, minha filha A gente tem que ir Fique feliz E se divertir Isso Eba Ai, tá bom Vai ser muito divertido Vai ser muito divertido Eu posso levar meu DVD do K-pop? Eu I love K-pop, mamãe Eu não sei se lá vai dar pra ouvir isso Mas olha só Filha, olha os teus irmãos Você é mais velha Não se preocupe O que que é isso aí na sua mão? Uma lista? É a lista e o contrato Tem as regras, gente Olha só Vocês obedeçam, hein Puxa, todo lugar que a gente vai tem regras Ah, claro Dez irmãos Você quer o quê? Eu tô dançando Tem que andar todo mundo laçado E olha o sapinho, hein, gente Por favor, pra essa criança não se perder Não, é esperto Ah, mas e na fazenda? Se ele achar que ele é um sapo de verdade Ele já vai querer Ele é o sapo no lavo-pé Tá, olha Amanhã, antes do sol nascer O ônibus já vem buscar vocês Antes do sol nascer Eu, eu Não, acordar cedo E quando as meninas chegaram da casa da amiga Eu já tenho que falar com elas Ah, mas eu não gostei, mãe Não quero acordar cedo Ai, dorme no ônibus, minha filha Não dificulta as coisas É muito longe? É um pouco longe, né? É roça, fazenda É um pouco longe? Gente, para de brincar com o controle na televisão É longe, eu já falei Eu vou ter que falar às dez vezes É longe? Ai, é longe É longe? É longe Ah, tá bom É longe, é um pouco longe Ah, ninguém vai perguntar se tem comida Tem comida? Tem, tem Tem, tem Tem janta, gente Tem janta agora? Agora? É Filho, vocês não comeram nada? Filha, você não deu comida para os seus irmãos? Não Para alguns deles Ah, filha Ah, eu estou com fome, viu, mãe? Pega um miojo lá e faz miojo, é Vamos dormir, ninguém vai comer nada Vamos embora dormir, vocês estão me na fazenda Vai ter rapadura? Vai, vai ter rapadura de roda Não, mãe, eu não quero ir, lá vai ter Mamãe, a minha irmã está mexendo no controle Solta esse controle remoto Eu não estou fazendo nada Ai, a televisão está mudando sozinha Será que é fantasma? Ó, pronto, desligou Gente, vamos subir Agora eu estou preocupada com os irmãos Olha, o sapinho já está com sono aqui em cima de mim Ih, o sapinho vai dormir Ele só quer ficar na piscina o dia todo, mãe, o sapinho Por isso que ele está cansado, todo enrugado Ó, mãe, o Júnior está com uma tartaruga na cabeça Ai, Júnior, você... Mas é de verdade? Aham Eu pensei que fosse de mentira Ai, que nojo Peca, tira isso na cabeça Ela já fez o número dois na minha cabeça, mamãe Mas é legal Ai, é bom que hidrata o cabelo, né, gente? Bota a mão das meninas Não Tá bom, olha Vamos lá para cima que eu vou ver se vocês já estão deitadinhos Vamos lá Subindo Olha, vamos embora Todo mundo deitado Tira a peruca na cabeça Gente, eu estou preocupada com as irmãs de vocês Com o Lipe que está na rua ainda Eles são grandes, irmãs Não, mas eu vou ficar aqui Ih, mamãe, a gente está dormindo Isso, vai botar um sapinho para dormir na cama Oi, Lipe Oi, mamãezinha Já cheguei Desculpa aí o ataque Meu filho, vocês vão para a fazenda amanhã de manhã Para a fazenda? É, amanhã eu te explico Vai dormir Ih, mas é cedo ou tarde? Muito cedo Antes do sol nascer Eu nem falei com a minha crush aí Quem crush o que, Lipe? Boa noite Boa noite, meu amor Vamos, vai, Lipe Vai deitar Onde que eu deito? Qualquer uma Mãe, poxa vida Eles pegaram a minha cama Olha, o sapinho já está deitado Lipe Acorda, sapinho Não, acorda ele não Essa é minha cama, sapinho Come com ele, Lipe Ai, mãe, está bom Uou, esta é a casa aqui Cadê as crianças da fazenda? Ei, bom dia Olá Boa madrugada, né? Está bem madrugada É, você veio muito cedo Eu sou o fazendeiro Tony Seu segundo da manhã Vou passar uma fila Já estamos em fila Cadê os outros? Cadê a responsável? Poxa, até agora nem ficou sol ainda O sol está nascendo agora Dá, fazenda eu sim Olá, bom dia O senhor é o fazendeiro Tony? Uau, madame Eu sou o fazendeiro Tony Fazendeiro Tony Fazendeiro Tony Eu tenho uma música da fazenda Sabe qual é? Não, qual é? O sol já está brilhando Vai na fazendinha Boa, garoto Crianças, esse é o fazendeiro Que vai levar vocês Tá bom? Já estão Moço, eles são muito comportados, tá? Somos sim É, mas somos dez Filha, olha o sapinho Uau, madame A senhora tem uma família muito bonita por aqui, hein? São dez, né? Somos dez irmãos São todos preparados? Eu já estou aqui, ó No aquecimento aqui da polichinela Olha só eu Tem até um sapo Sim, o sapinho é muito especial Ele tem que tomar cuidado Pra ele não ser jogando É porque é o sapo cururu Moço Ai, as meninas Vocês chegaram muito tarde, hein, meninas? Olha E cuidado com o Junior Porque ele tem uma tartaruga na cabeça Não disfarça Eu vi que vocês chegaram muito tarde Da casa da amiga Na volta a gente conversa Tá bom, combinado Não se mete você Mamãe, meninas Tá bom Eu só estava defendendo a minha irmã Moço, já pode entrar no ônibus? Vambora, vambora Os fazendeiros já estão aqui É um de cada vez? Um de cada vez Segue a fila Espera aí, moço Vambora, criançada Os mais velhos segura os pequenos Os pequenos segura os mais velhos, né? Vai logo, Lidy Vai logo Aí estou indo Quem me vai... Bora, irmã Vambora, meninas Quem vai me dar a casa? Chegam atrasadas Eu ainda fico morrinhando Eu estou bugado Ai, meus filhos Mamãe vai sentir muito a sua falta Aproveitem, viu? Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau Adeus, madame Olha, toma conta do sapinho, hein? Que bom Adeus Eu amo vocês Divirtam-se A gente ama você também, mamãe Ai, meu Deus Protege essas crianças Eles não se comportam Ai, ai Tá bom, madame Tchau Tchau Então, criançada Aqui é a grande fazenda Junta todo mundo aqui Já tem... Cadê, sapinho? Ah, tá aí Ok Web, me solta, web Oi Então Já estão todos os irmãos aqui Reunidos Sim, cadê, moço? Estamos reunidos Cadê você, moço? Então, você é a mais velha, menina? Sim, sou eu, sim Você é a responsável por essas crianças? Mais ou menos Eu também sou mais velha Ah, muito bem Isso é uma família bem bonita Então, eu vou explicar aqui A primeira coisa que nós vamos fazer aqui Tá bom? O que nós vamos fazer aqui, moço? Primeiro nós vamos arrumar o alojamento Alojamento? Arrumar alojamento? Não, querida Preparar o lugar que vocês vão dormir Ah, a família não tá preparada Mas não tem cama? Não, é saco de dormir Maria, vocês são dez, né? Ah, odiei Não, mas é legal, é aventura Tem barulho de sapo A gente vai poder andar a cavalo Vem comigo Sim, vai ter passeio de cavalo Mas e se alguma cobra picar, gente? Não tem cobra, só na minha bota E se uma galinha mande a gente? A galinha não morre, ela bica Ela dá bico na cabeça da gente? Então é assim Vamos arrumar os polchonetes aqui Vocês são fazendeiros ou não são? Não 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 Mas a gente vai aprender a ser patineiro Eu tô Porque é assim Quando o galo nascer, tá na hora de andar a cavalo, tá legal? Vamos Sapinho, sai do chão Antes do som nascer Sapinho, vem lutar Eu quero ficar no som Você não pode ficar no chão, vai ficar doente Eu não fico doente, eu sou um sapinho cururu Tá bom, então fica aí, se ficar doente eu vou rir Eu sou um sapinho fofinho Vai dormir Mas gente, tem uma barata Eu posso ficar do seu lado? Tão todos deitados Olha, esse aqui é o Big John O Big John vai cavalgar com vocês também Todos que tão assim, de fazendeiro É da equipe do hotel Olá Agora aqui, eu sou o Big John Eu sou irmão do Billy Joe É, esse é o Big John Deita aí, Big John, pra tomar conta das crianças Não, vai não Tá bom Silêncio, criançada Então fiquem bem E daqui a pouco é a grande aventura dos cavalos Então Sapinho, desce daí Não quero ir não Desce daí Não quero ir não Tenho medo do cavalo Eu sou um sapo, não ando no cavalo Ah, se você vai cair aí Então a gente vai rir de você, sem cavalo Pode ficar aí Atenção, criançada Eu já tô pronta aqui Vambora, instrutora O Big John vai com vocês O cavalo, por que que o cavalo deles pula o tio meu não? Porque eles já devem ter formato Essa aqui é a Lily A Lily que vai dar a instrução Calma aí, pessoal É a sua bação Isso mesmo A Lily e o Big John ficam com vocês Sim, nós vamos observar enquanto vocês casam Pra não acontecer nada de ruim Sapinho Vai pra lá, sapinho Eu quero ir de cavalo logo Ele tem que fazer uma Vambora Batiu, batiu Podem ir, pulem a ser Vocês vão pular pra lá e pra cá Vambora Eu vou ficar aqui Eu tenho medo de pular no sapo Melhor ficar aqui sem cavalo Mas eu vou ficar pertinho só pra ver Porque eu sou o sapo cururu Gabriel Vambora Cuidado, não bate no meu cavalo Ai, meu cavalo mais forte Meu cavalo vai mais alto Meu cavalo tá alto Não faz nada Meu cavalo tá incrível É isso aí Meu cavalo é super É isso aí É o mais rápido Ele tem pintinha de vocês não O meu cavalo fez cocô É a gajo Eu não fiz xixi Big John, Big John Meu cavalo fez xixi Meu cavalo tá alto Não tem problema Agora todo mundo sentando aí Que a gente vai contar uma história Mas essa grama tem formiga Mas assim a formiga mordeu a gente Eu acreditei que tem um monstro na fase Essas formigas não mordem Essas formigas vão subir no meu bumbum Eu não vou ficar sentado não Eu sou o sapinho Vem pra cá Gabriel, conta a história do monstro Eu vou ficar do lado do Big John Eu quero a lenda do monstro Tô todo mundo sentadinho aí de boa Sim Vocês gostam da historinha de terror? Sim Eu não Faz uma Conta a lenda da vossa fazenda Eu vou contar a lenda do cavaleiro sem cabeça Todo mascarado de preto sem cara É toda mentira É toda mentira sua Reza a lenda Reza a lenda Que quando muitas crianças vão pra cá Elas sentam aí com o as melo Que bom, que culpa Eu queria achar na fogueira Não tem fogueira aqui Senão no campo pega todo fogo Não pode acender fogueira Eu também quero mais melo Então é isso E quando as crianças pensam em fogueira Pensam em fogo A lenda aparece Quando as crianças ficam reunidas Verdade Isso é mentira Isso é mentira Só na minha escola que tem lenda de super natural Sério? Isso é da moça de cabelo preto no banheiro Na cidade tem isso também, menina? Sim, ela é muito mais assustadora que o seu Sua lenda esquisita Maria Blood Mary, Maria Sangrenta Ela mesmo Eu ouvi dizer que tem o moço da asa preta Sim, o moço da asa preta habita aqui E quando na meia noite Quase três horas da manhã Não joga porque reza O monstro aparece da asa preta Mentira E acaba com todo mundo Eu tô com medo E o monstro da asa preta faz barulho O que é isso aí? Vocês estão ouvindo alguma coisa? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Quando a luz do ônibus pisca no fundo É sinal que acontece Eu tô com medo Meu Deus, tô com medo Vou pegar você Vou pegar você Leva o sapinho Leva o sapinho Big John, eu tô com medo Eu tô com medo Por que ele é assim? Eu tô desmaiando Eu tô com muito medo Ele pegou a porta Sai fora, seu bicho feio Sai fora Sai Calma, gente Calma Bom, tá tudo certo O caveirinho da asa preta vai embora Ele pegou o casal Ele tá rodeando Ele tá rodeando E quando ele rodeia as pessoas e as crianças É sinal Mal sinal Caramba Caramba Eu peguei uma chave Minha mãe Eu quero ir embora Eu tô com muito medo E a minha irmã de maior Big John Que porra E aí, Big John Beleza? Beleza E você até me assustou também Gostou do espetáculo? Mais ou menos Eu me assustei O céu já nasceu Vai contar a história pras crianças de verdade? Não, não, chega, chega Pode tirar a máscara aí, cara As crianças estão cheias de medo Viu, crianças? Eu sou o ator da fazenda Crianças É um teatro É um teatro Esse aqui É o Matusquelo Eu sou o Matusquelo Já tô tirando até a minha fantasia Minha maquiagem Tá legal? Fiquem calma Você é pago pra assustar as pessoas? Não, gente Faz parte do teatro É só lenda É uma lenda da fazenda que a gente faz Sem graça Eu não tenho graça Você quer saber não olhar? Não faz isso Eu também não gostei Eu gostei Eu vou denunciar a fazenda Não Que isso Não denuncie a fazenda Mas liguei pra minha mãe Não liga pra mamãe Foi tudo uma diversão É uma lenda Calma Foi um teatro Tenho calma Onde está o senso de humor? Eu ia dar um fome Eu ia dar um socão em você Eu também Alguém falou em fome aqui? Eu também Onde a gente vai? Eu sou a Lili fazendeira E vim buscar vocês Pra comer e dançar Na casa da árvore Por mesmo em casa da árvore Eu quero Eu quero Quem quer vir comigo? Eu Eu vou Eu vou Eu vou Sai da frente Ai eu também Eu vou Sobe 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 Beleza Viu crianças? Quem gostou da fazendeira Lili? Eu Quem gostou do Big John? Não Então vou tocar uma musiquinha pra vocês Toca Você sabe tocar? Mais ou menos Toca Big John Uma coisa bem animada aqui pra criançada sua Sim, mas antes disso Cadê a frutinha e a comida de vocês? Muito mal Eu queria comer Doritos Não Não Isso é tudo da fazenda Que delícia Vocês mandaram isso? Vem Vem Safinho Vem Mas esse garoto aqui do I Love K-Pop Ele trouxe até um hambúrguer É Ele tá sempre preparado pra essas coisas Ih Tá chegando mais criança Vambora, criançada Vamos lançar E dançar Curtindo a galera Vai Big John O sol já tá raiando Lá lá fazendinha Ih-há O sol já tá raiando Lá lá fazendinha Vambora. Vambora, criançada O ônibus chegou Eu Vocês gostaram do passeio da fazenda? Até que foi legal sim Eu amei Eu gostei, mas eu prefiro a cidade, a minha casa Vocês querem internet, né? Sim Eu não gostei, porque assistaram a gente Ah, então o Asa Preta apareceu? Apareceu o Asa Preta Sim Mas era só uma brincadeira, crianças Sim, por isso que a gente aceitou depois A gente acharia divertido Muito bem, espero vocês aqui na próxima viagem, tá bom? Sim, vamos dar Vou postar no meu Twitter, que foi muito bom Beleza, beleza Então todos aqui podem começar a entrar no ônibus A gente pode entrar no ônibus Vai lá Aquele pequenininho sempre o primeiro Vamo, esqueceram o sapinho Não, foi no teto Vamo, eu coloquei 10 O sapo tá na lagoa Não, ele já tá aqui no ônibus, esse nanito Mas ele não lavou o pé Então, fazendeiros, foi muito bom, Big John? Foi muito bom Foi pra lá, que bom Me divertiu Então deu tudo certo, excursando as crianças Essas crianças quase acabaram com a fazenda, hein? É verdade É verdade Adeus, crianças Dá tchauzinho aí Adeus, crianças Adeus, até a próxima Até a próxima O ônibus já vai partir em segurança, hein? Não É verdade Tchau crianças Ah, foi muito bom Eu gostei muito É, Big John Fazendo a fotinha das crianças Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau Like galerinha O like meus inscritos Like galerinha O like meus inscritos Chegou mais gente aí Chegou criança e nova, né? É, multiplicaram as crianças Chegou mais gente Vem prosquitos que participaram E pros que estão assistindo Uhul Eita E segue a gente lá no Instagram E no TikTok Iihau Valeu Vem, naninhos Vem, vem Vem, naninhos Vem, naninhos Vem, naninhos